Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receitinha? Então vamos lá. Coloquei aí um ovo, vou colocar aqui uma colher de açúcar, se quiser colocar mais aí a gosto, tá? Agora, gente, aqui na peneirinha eu vou colocar duas colheres de farinha de trigo, vou estar peneirando aqui, e duas colheres de fubá, tá? Uma colher de óleo. Vou colocar três colheres de sopa de leite. Meia colherzinha de fermento em pó, aqui eu tenho frigideira, já passei margarina, ou manteiga, ou óleo. Já coloquei aqui no fogo, tá gente? Eu vou tampar, vou deixar ele, daqui a pouco eu volto. Fazer o ponto, gente, só vocês pegarem uma faquinha assim, ó, dá uma olhadinha, ó, só vou virar aqui. Pronto, já virei. Pronto, gente, ó, agora eu vou cortar aqui. Tá aí, gente? Pronto, gente, nossa receitinha de hoje, espero que tenham gostado, desce o like, se inscreve, um beijo, um abraço, que é todo mundo com Deus, até a próxima, beijo.